Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Equipamentos Modernos transmitir a High Definition Mas o colaborador do técnico será O Equipamentos Modernos transmitir a High Definition Jornalismo no Zestang O Fonte de Bot do Regimen Helo Nekmar Ia área comunicação social Poder sergiba público Ia Timor Larang, Namos Raiur Tango no Batinanghar, Homoto Lori Timor, Camundo Música 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 Abertura 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 Son Oliveira, Beppi, Sonato, Pizzi Fitleo, Iabanda Talikmurak, Ojora, Revolta, Kadalak, No Habitual Record, 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 Ikutai A gente tem agradecimento muito bem, porque o nosso grupo não conseguiu fazer isso para a gente. A gente tem que dizer que não conseguiu fazer isso. A gente tem que fazer isso, então a gente tem que contribuir para a gente. Mas o nosso grupo não conseguiu fazer isso. A gente tem que fazer isso. Néongida, hakat na Fatim Boi. Oksorop Zyemeng na Fatim, haklah Kendi Alosh.